Tá desmontada já, as peças estão ali na bancada e na hora que eu vou falar das coisas aqui, o Fabinho tá trabalhando pra caramba, eu vim aqui incomodar ele, ele saiu correndo pra resolver um negócio aqui, mas ele tá chegando. Ô Fabinho, conta pra mim, o que tá acontecendo? A moto do Flavião veio pra cá, pra fazer algumas manutenções preventivas, né, que era de 100 mil, montamos a primária, fizemos o primeiro vídeo, mostramos, aí a moto subiu na bancada, eu olhando com mais critério, falei pra mim, ó, tem um roncadinho na parte do câmbio aqui, cara, vou desmontar pra olhar. Aí a gente verificou, né, observou aqui, esse grandão aí, né, isso, engrenajando aqui, roncando, vocês ouvem o barulho aí, tá vendo? Agora nós vamos trocar o rolamento da engrenagem, vamos trocar o rolamento de esferas que tá aqui dentro também. O câmbio tá zeradinho, né? Ponto, dá uma olhada no câmbio, o câmbio tá novo, cara, novo, novo, novo. O câmbio tá sem nada. Ó, 100 mil quilômetros, foi o que eu falei aquele dia lá, ó, o Flavio sempre faz as manutenções, troca o óleo certinho, né, tem um pouquinho de borra, que é normal, né? É, normal, né? Normal, 100 mil mesmo, trocando óleo, sempre bruda um pouquinho na parede, mas você olha o câmbio, novinho, 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 novinho. Todas as engrenagens, nada abatido, né, câmbio primário, secundário. Até te falando, fazer uma pergunta, Fabio, eu tenho o hábito de trocar muito marcha no tempo, porque se eu tô segurando o câmbio, então baixo marcha, subo marcha, se trocar no tempo certo, não dá nada, né? Porque às vezes o pessoal falou, ó, você tá trocando no tempo, vai foder alguma coisa. Não sei, as motos de corrida nem, você coloca o kickshifter justamente pra nem usar a embreagem, pra vir tocando marcha uma atrás da outra. Não tem erro, né? Não tem erro, né? Siga-los, condes! Já tá nessa segunda etapa, agora então o quê? Pegar as peças novas, trocar... Trocar as peças novas, trocar os rolamentos, né? Porque você vê, 100 mil é o que eu tava falando no outro vídeo, né? 100 mil, você vai trocar mais os rolamentos mesmo. É que aqui a gente teve um problema da campana da embreagem, tá quebradinha, começar a quebrar também, né? Daria até pra pôr lá, mas, meu, já tá desmontado, não adianta. Siga-los, condes! Quer dizer, a moto, no estado geral dela, ela tá perfeita, né? Rolamento, gente, ó, até eu falar, rolamento troca, cara. Rolamento de carro, de moto... Tem vida útil, né, Fabinho? Não tem jeito, cara. Rolamento troca antes, que nem o pessoal fala, pô, rolamento de caixa de bola, eu tô com uma V-Rod ali, ó. Eu já troquei, sem brincadeira, gente, já troquei rolamento de caixa de bola de V-Rod com 3 mil quilômetros. Você tá brincando. Sério? Rolamento de roda com 8 mil quilômetros. Caraca! Que deu problema, deu problema. Rolamento, o cara lavava muito a moto, e aí, principalmente com o rolamento da caixa de bola de V-Rod, de 8 mil e 3, dá muito problema. Por quê? Porque não tem esse bico aqui, engraxador, ó. Vou mostrar aqui, tá legal. Não tem aquele bico, engraxador, né? É, não tem o bico, engraxador, né? É, esse bico aqui, ó. O Flávio tem o bico, engraxador, né? Então, vai ressecando. Vai ressecando. E o Asturin tem, então dura um montão de tempo. Essa não tem, então fica um pouco mais complicado, porque aí ela acaba entrando água e enferrujando. E aí, a cada 30 mil, ou antes disso, tem cara que gosta de fazer com 16 mil, desmontar a frente, principalmente de 8, 8, 3, eu tenho feito bastante. É até melhor. A cada 16 mil, puta, aí o cara anda mais um montão. Mas ver rod, o cara não tem muito hábito de fazer. Estraga mesmo. Estraga. É, é uma coisa que estraga. Então, o rolamento é uma coisa que sempre tá estragando mesmo. Então, é muito melhor você fazer a preventiva. Até o Fabinho me deu um toque legal de você saber, às vezes, se o rolamento tá ruim da roda. O que você faz? Levanta ela no macaco, né? Levanta no macaco, isso. E vira a roda, coloca a mão na balança traseira ali e vê se ela tem vibração. Tem vibração, já. Um pouco de vibração, às vezes, tem por causa da correia, mas vibração de roncar, sabe? Você roca, você vai virando. O que nós fizemos agora ali no câmbio, vocês viram, ele acontece tanto na roda dianteira quanto na roda traseira. Fez esse cheque aí, cara, roncou um pouquinho, nem espera muito, cara. Já encosta na oficina que sai bem mais barato. Muito mais, porque já pensou, nós conseguimos, em algumas das motos, pegar o cubo e mandar retificar, fazer uma bucha e montar de novo. Pô, show de bola. Consegue se fazer? Você gasta em torno de uns 500 reais pra fazer isso, né? Quando isso não acontece... Come o cubo. Come o cubo, come tudo. Cara, quanto que não custa um cubo desse? Então, eu já falo. O cubo, dois pau, dois paipocos. Só o cubo. Da roda é chato. Só o cubo da roda, cara. E aí, mais o trabalho de sair, que você vai gastar mais uns 350 reais. Aí, pô, você comprou o cubo, vamos dizer que você compra o cubo, vem com rolamento novo, legal. Se não vem, você compra um usado aí também, vai pagar mais barato, mas... E aí, você troca só o rolamento, você vai gastar 300, 400 reais e a moto... Dependendo se não for com a ABS, nem isso. Nem isso, cara. Com o dedo da roda dianteira, você gastaria aqui na minha loja 220 reais. Aí, ó. Pra trocar o rolamento, já trocado com mão de obra, com tudo. Então, velho, e às vezes por causa de 220 reais que você acha que tá economizando... Você gasta dois. Gasta dois, é. Aí, quanto o trabalho que a gente tá fazendo aqui e tudo, o pessoal tá perguntando quanto que a gente vai gastar, tudo. Cara, na hora que terminar o serviço, a gente vai planilhar tudo, o Fabinho vai mostrar o S. É legal pra vocês saberem, né, quando você for em alguma outra oficina, às vezes o cara tá te cobrando uma puta de uma fortuna e você, né, fica perdido, né? Então, é legal pra você saber quanto você pode gastar. Que nem no caso do Flávio aqui, nós estamos pedindo as peças pra ele e aqui nós sempre falamos, né, a gente não quer lesar o cliente. Se é dos novos condos ou não é, cara, aqui nós temos uma política. Ah, puta, eu posso trazer a peça? Você pode trazer a peça. Não tem problema. Nós queremos consertar sua moto. A minha mão de obra, ela tem um valor. Essa aí é o valor dela. É, tem o valor dela. Agora, a peça sem achar... É, eu sempre brinco. Gente, chorem por desconto em peça, mas nunca chorem pelo valor do cara trabalhado. Meu, olha o trampo, cara. Isso é muito importante falar. Porque às vezes o cara, ó, ficou mais barato. Ou o cara tá fazendo mais barato pra mim. Eu sempre falo isso. E isso serve como dica. Não precisa trazer na minha oficina. Arrume um mecânico e faça com que esse mecânico trabalhe na sua moto. Porque você vai fazer histórico com o mecânico. E você tem como cobrar. Você traz pra mim, leva pro Zé, leva pro João, leva na Harley, leva no Céu. Cara, você não sabe onde você... Puta, será que eu fiz no Fabinho? Eu vou lá no Fabinho. Aí o Fabinho vai lá, que é organizado, graças a Deus. Aí eu vou lá, puxo a sua ficha. Aí eu falo, cara, você não fez esse trabalho comigo. Ô, Fabinho, mas eu não fiz com você. Ah, eu acho que eu fiz. Já aconteceu várias vezes isso. Então, pegue um mecânico. Não precisa vir no Fabinho. Você gosta do Zé. Vai nele. Vai na oficina do Zé e faça com que o Zé trabalhe direito na sua moto. Que você possa depois reclamar do trabalho do Zé. Isso é muito importante falar. É, porque primeiro que você vai ter o histórico da tua moto. Seja o mecânico que for, ele vai saber, ó, fizemos esse serviço ou não, ou não. E se der um probleminha intermitente, aquela coisa, o mecânico já tem intimidade com a moto. Ele fala, pô, acho que é isso aí, porque eu mexi ali, né? Aconteceu esses dias aqui, ó. É muito difícil. Ele é cliente meu, nossa, faz muitos anos já. E ele trouxe uma 1.200 dele pra fazer revisão. E na revisão de novo, nós detectamos que o rolamento da roda dianteira estava com defeito. Defeito do rolamento. Do rolamento, fazendo barulho, roncando. Aí a gente pegou, desmontou a roda, tirou o rolamento. Aí ele, na hora que a gente foi passar o orçamento pra ele, ele falou, ó, o rolamento da roda dianteira. Ele falou, cara, mas eu troquei da última vez aí. Aí eu fui lá olhar o rolamento. Ó, realmente, você trocou aqui mesmo. Eu estou dando garantia. Eu não tenho garantia lá com o cara que eu vim do rolamento. Mas só que uma oficina séria, eu troquei, não lesei ele em nada, não cobrei 1 real, troquei, fiz o trabalho, vai andar. Porque é isso que tem que fazer. Foi feito na sua oficina. Ai, mas o cara não vai me dar garantia. Cara, mas a oficina tem que te dar garantia. Ó, e fazia mais de 3 meses que eu tinha trocado o rolamento. Eu podia falar pra ele assim. Não, e o cara rodou 50 mil em 3 meses aí. Não, mas ele não rodou. Ele rodou 3 mil, como que eu posso falar pro cara? Mesmo se ele tivesse rodado 10. A saga da nega continua. Eu ia fazer um monte de coisa nela. Vamos ver aí. Eu estou vendo com o Fabinho aí. Conforme for subindo a escala de preço... Tem muita coisa pra fazer na moda dele. E aí eu vejo se dá pra fazer as coisas que eu quero fazer ou não. Mas a parte é perfumaria, né? É. Vamos explicar. Nossa, a moda do Flávio tá podre. Não, não. Não é isso, não. É perfumaria. A parte de mecânica não tem miséria. Faz o que for. Aí a parte de perfumaria, ah, eu quero mexer, queria fazer uma pinturinha, não sei o que. Fazer roda, fazer bengala. Aí a gente vai vendo essa outra parte. Mas a parte de mecânica, velho, tem que cuidar, não tem jeito. Mas viaja bastante, né? Viaja, cara. É modo de estrada, pô. E outra, é só segurança, né? O lógico. É a sua vida que tá em cima. Não, a minha mulher, a minha filha anda a gente. A sua vida e mais de alguém. É, não dá, não é? Quem tá vendo isso que a gente tá falando, pense sempre que anda sempre você e sua esposa na moto, seus filhos na moto. Sempre tem alguém que você gosta. Sempre tem alguém que você gosta. Além da sua vida que você deve gostar de você, né? Lógico. Porque não é possível que você vai deixar a sua moto podre pra morrer, né? Não. Nem a pau. É impossível isso acontecer. Nem a pau. É isso aí. Fabinho, valeu mais um. Obrigado, gente. Um ótimo dia, viu? Uma boa semana pra vocês aí. Valeu, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.